Um acidente ceifou a vida de Ademilson Batista da Silva, de 44 anos de idade. Ele conduzia uma motoneta Honda Bis que colidiu frontalmente com o Fiat Argo, na linha P50, localizada na zona rural de Alta Floresta do Oeste. O acidente aconteceu quando o veículo Fiat Argo seguia em direção à Vila Marcão. Segundo o condutor do veículo, Ademilson seguia na contramão no momento do impacto. Apesar da tentativa de desvio, o condutor do Argo não conseguiu evitar a batida, que resultou em danos significativos para ambos os veículos e tirou a vida do motociclista. A polícia militar foi acionada e rapidamente isolou o local do acidente para preservar a cena. A perícia compareceu para realizar a análise detalhada e coletar evidências, essenciais para o esclarecimento das circunstâncias do acidente. Após os procedimentos periciais, o corpo de Ademilson foi liberado para a funerária. Ambos os veículos envolvidos foram liberados para as famílias e para os proprietários, seguindo as orientações das autoridades. O caso agora segue investigação para apuração detalhada das causas do acidente. Ambos os veículos discursos Certificados Para asschiedade Ambos os veículos Música E Para as Se Es Ass